Nós falamos aqui no programa sobre a situação da barreira do Cabo Branco, com o avanço do mar, o ponto mais oriental das Américas, cada vez mais está ameaçado aí e até agora as obras de contenção da barreira não estão conseguindo resolver esse problema, até mesmo porque ainda tem muita obra para acontecer. E hoje a Secretaria de Planejamento de João Pessoa, Daniela Bandeira, veio aqui no programa para conversar com a gente sobre o andamento dessas obras. Então, boa tarde, Daniela. Primeiro, agradecer a sua presença aqui. Boa tarde, Karine. É um prazer. Estou à sua disposição. Até mesmo porque eu sempre falo, Daniela, que a gente passar a informação, explicar para as pessoas em casa o que é que está acontecendo, é muito importante e não custa nada, né? Porque muitas vezes quem está em casa não entende a tramitação de uma obra como essa, que vem aí com orçamento, licitação, aí recursos. Então, assim, é um longo período até a obra de fato acontecer, mas a gente precisa explicar isso para quem está em casa, né? Então, essas obras começaram na parte de cima da barreira. Essa é a informação que eu tenho. E como é que está o andamento dessas obras na parte de cima e o que é que elas se propõem a resolver? Nós teremos na barreira do Cabo Branco quatro intervenções. A primeira intervenção dela, que está sendo feita com recursos do município de João Pessoa, é a drenagem daquela área. Ao longo do tempo, Karine, toda aquela área foi ocupada e a gente não se preocupou, a gente, o poder público de uma forma geral, não se preocupou em drenar corretamente a água para que ela alcançasse o mar de forma ordenada. Essa desorganização das águas acabou gerando aquelas crateras que nós vemos em cima. E aí, para quem está em casa, secretária, eu vou explicar que a drenagem, gente, é o caminho que a água da chuva faz. É preciso existir esse caminho para que a erosão não seja tão intensa como está acontecendo. Exato. Então, nós tivemos aquelas crateras na parte superior da barreira e a drenagem agora com a captação e o escoamento de forma correta das águas vai diminuir esse ritmo erosivo da parte superior da barreira do Cabo Branco. Nós costumamos dizer que esse é um processo decorrente da ocupação, da antropização. O homem ocupou, não teve os cuidados necessários para ocupar de forma ordenada e acabou gerando esse dano. aquela falésia que é uma falésia... Secretária, essa obra de drenagem, ela não acaba também agredindo a barreira? Não. Não, de forma nenhuma. Essa obra de drenagem, ela disciplina as águas. As águas são captadas em vários pontos e vão descer de forma ordenada, atingindo o mar, levando aí até uma menor quantidade de resíduos que encontram pelo seu caminho. Então, a gente não tem nenhum tipo de dano ambiental quando a gente faz a drenagem das águas. Essa parte está bem adiantada? Isso, essa parte está bem adiantada, nós estamos trabalhando. É uma área muito sensível, uma área que a gente não pode intervir de qualquer forma, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Além da descida da barreira do Cabo Branco, a gente tinha água escorrendo pelo lado do mar. Então, eu tenho a ladeira e a água escorria de forma desordenada pelo lado do mar. Nós estamos hoje disciplinando para que ela corra pelo lado do continente, atinja a orla de uma forma muito mais adequada. Então, é uma obra que está em andamento, é uma obra subterrânea, então não tão de fácil visualização. Nós já estamos trabalhando embaixo da terra, mas está em andamento sim. Aí vem a outra parte, né? Que tem os outros recursos, estão chegando esses recursos. Quando é que eles vão chegar, quando é que a obra começa, o que é que eles vão fazer. Pronto. Nós estaremos ainda lá, para diminuir esse ritmo erosivo, outras três intervenções. Tratada essa erosão que decorre da ação humana, nós vamos agora tratar da erosão que decorre da ação do mar. O mar veio ao longo do tempo, cavando a base da barreira e aí provocando o seu desabamento. Então, nós precisamos construir obstáculos para que a água do mar atinja o continente, atinja o pé da barreira de forma mais sutil. Diminuindo assim, de forma considerável, esse dano ambiental, esse impacto que acarreta a erosão. Nós faremos lá o quê? Nós já temos, com a ação do mar ao longo dos últimos anos, de muitos últimos anos, de passagem, porque é uma falésia viva. Então, sempre esteve em fase, em processo de acomodação, mas nós tivemos lá uma formação de uma fenda no pé da barreira. Nós vamos preencher essa fenda com a colocação de rochas, nós vamos ampliar a faixa de areia que já existe e nós vamos construir intercalados a linha de corais já existentes, alguns gabiões. Isso tudo com a proposta de diminuir o ritmo e o impacto da onda no pé da barreira. São obras muito caras, que têm que ser custeadas com recursos do governo federal. Então, nós passamos, e aí a necessidade realmente de explicar isso para a população, de dois a três anos, discutindo com o governo federal, para que a gente conseguisse captar esses recursos, esses investimentos para aquele local. Conseguimos a aprovação integral do projeto. O projeto foi amplamente discutido lá. Foi a primeira vez, inclusive, que se recebeu um projeto completo, que propõe início e término da ação, que mostra de forma clara os resultados que nós estamos pretendendo ter. Foi nessa gestão do prefeito Luciano Cartacho. E aí nós conseguimos a aprovação do Ministério. Isso em 2018. No final de 2018, nós tivemos o empenho desses recursos e nós estamos agora... Que é para a obra completa. Que é para a obra... Isso, são 65 bilhões para a obra completa. E nós estamos agora, nesse momento, nas tratativas, na formalização disso com o governo federal. Então, logo isso encerre. A gente imagina que até o final de janeiro a gente vai ter aí a formalização. A gente vai iniciar um procedimento licitatório para contratar a empresa que vai fazer as obras. Não serão obras rápidas e não podem ser por causa da complexidade do que se pretende. Então, nós teremos aí pela frente quatro anos de obras depois da contratação da empresa. Então, é um processo longo. É um processo longo, mas que precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado porque existem muitos recursos públicos envolvidos. Então, nós temos que vencer tudo o que a lei manda fazer. Nós temos que obedecer, literalmente, todos os... E, além disso, é um processo de intervenção humana no meio ambiente que precisa de todo um respeito adequado. Então, fazer uma obra dessa de forma assodada e causar, num futuro breve, um prejuízo muito maior não é a proposta do prefeito. A proposta é que todos os estudos e todas as averiguações e todas as discussões sobre o projeto sejam realmente esgotadas. Para que a gente possa dizer à cidade de uma pessoa, conseguimos, de fato, diminuir o ritmo erosivo do Cabo Branco. Secretária, existe muita curiosidade do público em geral de como vai ficar a nossa orla, a nossa praia, com essa intervenção lá na barreira do Cabo Branco. Se isso vai alterar em alguns pontos da nossa orla, vai deixar o mar mais cheio em algum ponto, se vai mudar o contorno da nossa orla por conta disso. Nós fizemos modelagem das correntes para que a gente pudesse projetar como se dará o movimento do mar depois da obra pronta. E nenhum impacto significativo foi apontado. Então, nós não teremos, Carinha, nenhum impacto significativo na nossa orla, nem tanto alteração de ondas ou de correntes. Secretária, eu quero agradecer aqui a sua participação, as suas explicações, assim, ajudaram demais. Eu acho que tirou muito as dúvidas que nós estávamos aqui enquanto jornalistas e eu acredito que o pessoal de casa também tinha todas essas dúvidas. E é aquilo que eu digo, a gente poder explicar é muito bom e não custa nada. Estarem sempre à disposição. Muito obrigada. E a gente também está sempre à disposição aqui. Olha, bora dar uma olhadinha o que as pessoas estão falando no nosso...